Esse vídeo vai fazer você perceber que na sua cidade e região há um grande clube de futebol. O Marcilio Dias é campeão da Copa Santa Catarina nos dois últimos anos. Isso nos levou a duas Copas do Brasil. Neste ano, recebemos o Vasco da Gama. Mas queremos e podemos mais. O nosso potencial de sócio-torcedores é gigante. O nosso calendário é cheio até pelo menos o fim de 2025. Temos mais de 5 mil cadastros em nosso programa Sócio Marinheiro. E apenas menos de 1.300 adimplentes. Vamos criar um multirão nos próximos dias e entrar em contato com todos que já foram sócios e hoje estão inativos. Já tivemos 2.500 sócios adimplentes. Agora, o nosso objetivo é chegar aos 3.000 sócios. Com isso, podemos ter mais investimento no futebol, times cada vez mais competitivos e categorias de base mais estruturadas. Contamos com todos vocês para esse renascimento e crescimento do nosso Marcilio Dias. Quem ainda não é sócio, essa é a hora. Um ano repleto de jogos e vantagens. Entre em sociomarinheiro.com.br e se associe. Planos a partir de R$ 54,90 mensais. E você não paga ingresso nos jogos. Vem com a gente nesse projeto que já é vencedor e será ainda mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto